Brasília é uma cidade moderna e inteligente, que se posiciona para ser, no futuro, um centro de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Para atingir este objetivo, é fundamental a formação de profissionais qualificados. Com esse foco, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, criaram o DF Nova Tech, um programa de qualificação profissional em parceria com o Senai, que forma profissionais em áreas como tecnologia da informação, automação industrial e telecomunicações. Em três anos, o DF Nova Tech vai formar mais de 45 mil profissionais, prontos para atuar em alto nível no mundo do trabalho moderno. Em 2020, um ano marcado por uma das maiores crises de saúde da história, mais de 1.800 pessoas estão estudando nos cursos do DF Nova Tech e quase 500 alunos já se formaram. São profissionais prontos para o novo mercado de trabalho, preparados para transformar Brasília em uma cidade 4.0. Brasília em um ano marcado por 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 um ano A CIDADE NO BRASIL